Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal, e hoje eu vou contar a história pra vocês. Hoje eu vou contar a história de Brasília. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a pena de vocês. A história de Brasília é bem interessante, porque vem desde o tempo do descobrimento do Brasil, na época da colonização do Brasil. Depois que o Brasil foi descoberto, ainda no período da colonização, a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil foi Salvador, lá na Bahia, na região lá da Bahia. Salvador. E depois de Salvador, Salvador deixou de ser a capital do Brasil e foi para o Rio de Janeiro, e foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador, e depois ela foi mudada, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, aí foi transferida para o Rio de Janeiro. A capital saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, foi a segunda capital do Brasil, o Rio de Janeiro. E aí, durante... porque o Brasil teve três capitais, Salvador, Rio de Janeiro e Brasil. Então, Rio de Janeiro foi a segunda capital. Ainda no período do Império, no Rio de Janeiro, começou a surgir a ideia de transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro do país. surgiu, né, nessa época, quando a capital do país, quando a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Nesse período, que era o Império do Império Brasileiro, e tinha o Marquês, o Marquês de Pombal, como se fosse o ministro do rei, ele sugeriu que fosse transferida a capital do Rio de Janeiro para o centro do país, para a região central do país. Alegando, dizendo que seria bom para os lucros do imperador, para os lucros do rei, então, queria transferir a capital do litoral, do... que o Rio de Janeiro fica no litoral, transferiu do Rio de Janeiro para o centro, né, para a região central do país. E essa proposta foi negada, né, o Marquês pediu, falou para o rei para que... sugeriu, né, o Marquês sugeriu ao rei que fosse transferida a capital do Rio de Janeiro para o centro do país, para a região central do país. Mas o rei negou, então, foi negado. Depois, isso passou... isso foi muitos anos, passou-se um tempo, o criador do Correio Brasiliense, lá em Londres, o criador do Correio Brasiliense, escreveu um artigo, um artigo jornalístico, um artigo de uma notícia, ele era jornalista, então, ele criou o jornal, fundou o jornal, criou o jornal e escreveu um artigo, um artigo jornalístico, um artigo de uma notícia, explicando, né, ele escreveu um artigo explicando da importância de transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro do país. Depois, mais à frente, quando... um pouco mais na frente, na época da Inconfidência Mineira, em que teve aquele revolucionário, né, o Tiradentes, que queria fazer com que o Brasil fosse independente, ele se reuniu com os outros inconfidentes em Minas Gerais, em Minas Gerais, Tiradentes, se reuniu com os outros inconfidentes em Minas Gerais, fizeram essa reunião secreta com... além de eles terem a independência do Brasil, eles queriam transferir a capital do Rio de Janeiro para a região central, mais precisamente para Minas Gerais. Então, eles queriam transferir a capital do Tiradentes, ele teve essa ideia, o Tiradentes, junto com os outros inconfidentes em Minas Gerais, ele queria transferir, ele apresentou essa ideia, ele queria transferir, ele e os outros inconfidentes, queriam transferir a capital do Rio de Janeiro para Minas Gerais, para a região de Minas Gerais, que era a região lá onde ele vivia. Mas depois esqueceu-se essa ideia, depois entrou em esquecimento essa ideia. Mais na frente, depois, o José Bonifácio, depois que o Brasil se tornou independente, José Bonifácio, ele sugeriu que fosse transferir-se a capital do Rio de Janeiro para o centro do país, dizendo que seria bom para a segurança do país, porque a capital, sendo no Rio de Janeiro, estava mais propenso a ataques, ataques de piratas, invasões, ataques. Então, ele sugeriu que transferisse a capital do Rio de Janeiro para a região central do país, por um último de segurança e para facilitar a administração do país, para melhorar a administração do país. Essa foi rejeitada, essa proposta. Depois, mais na frente, José Bonifácio se tornou o presidente do parlamento, ele apresentou uma proposta de lei com essa mesma ideia de transferir a capital do Rio de Janeiro para a Brasília. Foi rejeitada novamente. Queria trocar o nome da capital para a Brasília. Depois que foi rejeitada essa ideia dele, teve um historiador que foi fazer estudos sobre a região central do país, que seria o local onde seria construída a capital do Brasil, que é Brasília, que seria construída a capital do Brasil. Então, ele começou a fazer estudos, esse historiador começou a fazer estudos científicos, estudos do local, da região, para construir Brasília. Mais na frente, quando foi proclamada a República, criou na Constituição, colocou na Constituição uma lei, um artigo que está na lei, um trecho da lei que diz que a capital do país teria que ser transferido do Rio de Janeiro para a região central do país. E depois, para fazer cumprir a Constituição, o segundo presidente do Brasil, o Florianco Peixoto, criou uma comissão de exploradores para fazer pesquisas, estudos científicos do local. Então, ele mandou pesquisadores, cientistas pesquisadores, à região central do país, do Brasil, para fazer os estudos, as pesquisas, que era a missão curso. E depois, mais na frente, Juscelino Kubitschek, querendo se tornar presidente, ele prometeu transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Ele ganhou a eleição e a meta dele era desenvolvimento, é cinco anos em cinco. Desenvolveu o país, o crescimento do país. Ele desenvolveu o país cinquenta anos em cinco. E cinco anos foi o tempo de construção de Brasília. Aí ele fez um concurso, o presidente Juscelino Kubitschek ganhou eleição, estudou presidente e tudo. Assim que ele tomou posse, estudou presidente, ele foi começar a construção de Brasília. chamou e fez um arquiteto famoso, o Oscar Niemeyer, para fazer um arquiteto para construir os prédios do Brasil, o Oscar Niemeyer, e também o Lúcio Costa, o urbanista Lúcio Costa. Então, num concurso que eles fizeram, foi feito um concurso, e nesse concurso, muitas pessoas fizeram desenhos, assim, mas não foi aprovado. E teve um que fez um desenho, que era do, se eu não me engano, acho que era do Lúcio Costa, que ele desenhou, ele fez um desenho mais ou menos assim. O desenho do urbanista Lúcio Costa era basicamente assim. Enquanto que os outros desenhistas, urbanistas, que faziam desenhos para a construção da cidade, faziam desenhos modernos, desenhos mais rebuscados, um desenho mais cheio de detalhes, cheio de desenhos com muitos detalhes das construções, muitos detalhes dos prédios, das construções, cheio de detalhes, ele fez simplesmente um desenho simples. O que ele fez foi basicamente isso. Ele fez um traço, assim, uma linha reta, um traço em linha reta vertical, e o outro traço na linha reta, uma linha reta horizontal, ele fez dois traços, um na linha reta vertical, e outro na linha reta, um traço na linha reta vertical, um traço na linha reta vertical, e outro traço na linha reta horizontal, formando uma cruz. e esse projeto foi aprovado, bem simples, somente duas linhas, e com essa simplicidade, ele foi aprovado, esse projeto do urbanista Luiz Ocasio foi aprovado, e ele junto, o Luiz Ocasio, junto com o Ascaline Maia, deram início a esse projeto de construção de Brasília, da nova capital do Brasil, e Juscelino criou um órgão público, um órgão justamente para fazer essa construção, ele criou esse órgão público, justamente para criar a cidade de Brasília, que é a nova capa, que criou para construir Brasília. Quando começou a construir Brasília, havia um lago aqui, assim, nessa parte de cima aqui do desenho, havia um lago, e esse lago tomava parte aqui do desenho, do projeto inicial, tomava projeto inicial. Aí o que ele fez? Ele curvou, teve que fazer uma curva, fez uma curva, mais ou menos assim, curvou, fez uma curva. E aí o desenho, ele deixou de ser uma cruz e passou a se tornar um avião, em formato de um avião. Aqui a ponta do avião, aqui na região central, fica a Esplanada dos Ministérios, aqui na ponta, fica o Congresso Nacional, que é o Parlamento, aqui na ponta, ficam os três poderes, o Congresso Nacional, que representa o Poder Legislativo, o Palácio do, a esquerda fica o Palácio do Planalto, que representa o Poder Executivo, e à direita o Palácio do Supremo, que representa o Poder Judiciário, os três poderes, aqui na ponta, ficam os três poderes. Aí para cá, ficam os ministérios. Aí aqui, a região central, onde fica o centro do poder, então é a região administrativa, a região central do país, região administrativa. Então, fica no Planalto Central do país. Então, Brasília foi construída no Planalto Central, no central do país, e justamente para o quê? Foi já no centro do país, foi construída, a cidade de Brasília foi construída no centro do país, justamente para facilitar a administração do país, e também para evitar ataques, como estava ocorrendo no litoral, as ameaças de ataques no litoral. Sendo no centro do país, você ficaria livre de ataques, e a capital do país ficaria mais segura, e facilitaria a administração do país, a organização do país, melhoraria mais a administração do país. E aqui, ficariam as regiões residenciais, nas pontas do avião aqui. A cruz deixou de ser cruz, e passou a funcionar o avião. Esse dezembro deixou de ser cruz, e passou a funcionar o avião, justamente por causa do lago lá e tudo. Então, aí se tornou um avião. Então, por isso que Brasília, dizem que Brasília tem o formato de um avião. Aí tem o que temos os... Vieram pessoas para construir a cidade, vieram pessoas, vieram nordestinos, principalmente da região nordeste do país, vieram para construir, ajudar na construção de Brasília. E esses nordestinos que vieram do nordeste para ajudar na construção de Brasília, ficaram muitos anos, ficaram mais ou menos cinco anos, construindo Brasília. e construíram os prédios, os prédios famosos que a gente conhece aqui, como a catedral aqui. Essa aqui é a catedral. A catedral que dizem que teve um padre, que teve um sonho, que sonhou que a cidade de Brasília seria construída, estaria numa região de correria leite, meia, alguma coisa assim. É o Dom Bosco, o padre bom Dom Bosco, que sonhou com isso. E aqui, construí a catedral aqui de Brasília, talvez em homenagem a esse padre. Aqui, temos aqui a catedral, que é um dos símbolos de Brasília. Tem outro símbolo de Brasília, aqui, o Palácio da Alvorada. Esse aqui é o Palácio da Alvorada. É o local onde mora o presidente da república, no Palácio da Alvorada. Aqui, o Palácio da Alvorada. Mostrando aqui as imagens dos prédios, que esses são os pontos turísticos mais conhecidos, onde vêm os turistas, eles vêm conhecer. Então, esses são os pontos turísticos mais conhecidos. A catedral, o Palácio da Alvorada. Esse aqui é o Palácio da Alvorada. Além da catedral e o Palácio da Alvorada, temos também o Palácio do Itamaraty. Aqui, esse é o Palácio do Itamaraty. Aqui, Itamaraty, que é o local onde faz as relações exteriores, para os outros países. O Congresso Nacional, é muito conhecido, o Congresso Nacional. Aqui, Congresso Nacional. A Igrejinha. A Torre de TV. O Congresso aqui, vamos ver aqui um pouco mais do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é bastante conhecido aqui, o Congresso Nacional de Brasília. Teatro Nacional. Teatro Nacional. Teatro Nacional. Hermídio do Mosco, do Equipadre. Catetinho. Museu Histórico Artístico, Diplomaltina. e aqui é a Pedra Fundamental, o local da Pedra Fundamental. Então, tem uma frase que Juscelino disse, na construção de Brasília, aqui, ele disse o seguinte, que daqui do centro da pátria leva o meu pensamento a vossos lares e dirijo-vos a minha salvadação a explicar e os vossos filhos o que estava sendo feito agora. E é sobretudo para eles que se ergue essa cidade, síntese em prenúncio de uma revolução funda e fecunda e prosperidade. Eles é que nos vão jogar amanhã. Então, Brasília foi, esse foi o discurso de Juscelino Kubitschek. A Brasília foi criada, foi criada a Brasília e teve, o primeiro prefeito foi Israel Pinheiro, depois vieram os governadores, tudo eleito pelo povo. Eu tenho a cidade de Juscelino Kubitschek.